Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, começando a nossa semana aqui, hein cara, começando com o Freak, do jeitinho que a gente gosta aqui, se você curte fisiculturismo aí, se inscreve no canal, tem muita gente que vê o canal e não é inscrito ainda, pra você que assiste talvez não faça tanta diferença, sim, está inscrito ou não, mas pra gente que produz conteúdo, cara, faz uma grande diferença, isso ajuda demais. Nick Walker postou, tá no Arnold, vai competir daqui algumas semanas e é cara, ele posta essas coisas, eu fico sempre impressionado, ele é um bodybuilder que cada vez que eu vejo um vídeo, mesmo depois de estar nesse ramo há mais de 20 anos, eu olho e falo, caramba cara, eu fico impressionado, ele é muito bizarro, olha o tamanho dessa coxa, o nível de aspecto sólido, mas pra mim, eu sou muito fã do Nick Walker, mas pra mim ele é um daqueles bodybuilders, ele se encaixa na categoria daqueles caras que ficam muito mais legal de roupa na academia treinando, do que propriamente no palco posando, um outro cara que se encaixa muito bem nesse grupo, Dennis James, olha só, na época que ele competia, ele era conhecido até como Mr. Olympia de regata, porque ele metia uma regata, uma bermuda, ele era imbatível, ninguém era mais impressionante do que ele, no palco mudava um pouco a história, e um outro cara que a gente pode também colocar que eu sou fã demais, cara, se você puder escolher um físico pra ter na minha vida, seria do Evan Santopani, mas é aquela mesma história, ele ficava muito bem, sempre muito mais legal o físico dele ali de camiseta ou de regata na academia treinando, do que no palco. É claro que o Nick Walker, ele tem uma vantagem sobre esses caras aí, porque ele já pegou terceiro lugar no Olympia, ele tá evoluindo bastante, a gente pode achar o físico dele não tão bonito assim, até meio feião, a gente pode dizer, não flui direito, mas para os atuais padrões da arbitragem, o físico dele é muito bom, tá correspondendo muito bem, e existe uma chance muito grande da gente ver o Nick Walker vencendo o Olympia e também num futuro próximo. E pra você que quer melhorar aí o seu treino, seu desempenho, seus resultados, sua recuperação, Aminopalder 10 da Growth. O Aminopalder 10 da Growth tem a combinação exata dos aminoácidos essenciais, incluindo BCAs, que vão destravar sua síntese proteica. Ele acelera sua recuperação e ajuda muito no ganho de massa muscular. O Aminopalder 10 é uma opção excelente pra tomar no seu intratreino. E também queria falar aqui de sua novidade, cara, olha só, paçoca com whey da Growth. E essa aqui, essa aqui é uma adição e tanto pra você aí que às vezes quer comer uma coisa diferente, mas não quer também sair do foco. Corre lá agora no gsuplementos.com.br pra conhecer melhor aí a paçoca com whey da Growth. E lembrando, sempre que você usar meu cupom, o cupom SHINE, você tá fortalecendo, ajudando muito quem apoia o canal e nossos projetos. A essa altura, se você mora na Terra e acompanha um pouquinho do fisiculturismo, você já sabe, tá ligado aí na história da ruptura do bíceps do Chris Bumstead. Ele fez um post contando a história, falou que na quarta-feira antes do show começou ali a sentir alguma coisinha, começou a doer. E essa dor foi piorando, foi dando um edema, até que ele realmente se ligou que ele tinha tido ali, supostamente, uma ruptura muscular. Tem gente que duvida disso, diz que foi aplicação. Aparentemente isso não é tão incomum assim e até reforça um pouco essa suspeita, essa teoria de que é uma aplicação local. Porque em 2018, no Orange Classic Austrália, o Dexter Jackson apresentou um problema muito parecido com um aspecto visual muito parecido no bíceps ali também. E logo depois ficou tudo bem, cara, em questão de pouco tempo. Vale lembrar também que em 2011, ou logo antes do Olympia de 2011, o Jay Cutler também rompeu o bíceps dele ali, durante a sessão de fotos. Foi o ano que o Phil Heath venceu pela primeira vez, superou o Jay Cutler. Também teve muito bafafá na época, eu lembro, várias brigas, cara, que teve. Porque a galera teimava que era uma aplicação local que deu errado, que ele fez. Mas naquele caso ali, meses depois, em fevereiro de 2012, ele fez uma cirurgia, acabou rompendo o tendão proximal. Que é um dos tendões do bíceps que passa aqui pelo ombro. E até postou foto da cirurgia pra comprovar, então esse aí ficou já mais claro. Voltando aqui pro Sebum, a gente pergunta como será que ele rompeu, o que aconteceu? E naquela live que ele fez na Lampia TV, ele fala um pouco mais, ele conta como que ele acha que aconteceu, olha só. Qual é o dia que aconteceu? Você sabe? Eu não senti nenhuma desculpa, não tinha treinamento, não tinha ouvido pop ou algo assim. Isso começou a chorar no dia de Wednesday, o dia do weigh-ins. Eu senti a dor, e depois começou a chorar mais e mais, mas nada aconteceu. Então, talvez, fora lá em Las Vegas, você acha que eles se tornaram injurados de alguma forma? Então, a cara que o pessoal fez ali foi de, não sei não, se foi assim, mas tudo bem, o que vocês acham? Ele foi isso que aconteceu, o que realmente aconteceu com... O Diogo Montenegro postou um storyzinho aqui, vou dar play no storyzinho do Diogo, fazendo ali um treino de ombro, né? Ele postou ali um reels, e no story ele coloca aqui o seguinte, ó, o jeito certo de se construir ombros, e dar aquela olhadinha de lado, hum, muita gente me mandou isso aí e falou assim, será que é uma indireta pra algum campeão do Olimpia que tem os ombros meio esquisitos, que tem os ombros meio... um pouco maiores e, enfim, com um aspecto meio diferentão aí? Só quero deixar claro aqui que isso aqui sou eu falando, não é o Diogo falando. A gente tá especulando aqui, será que tem alguma coisa a ver? Não quer dizer que tenha necessariamente alguma coisa a ver. Mas falando agora do Aaron Banks, que isso aqui é esquisito e criticado por quase todo mundo é, né, cara? Não sei, não consigo gostar do aspecto desse ombro. E você? Dá aí sua opinião, eu vou ficando por aqui e daqui a pouco eu volto com mais vídeos pra vocês. Valeu!